O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, anunciou alteração no trâmite da proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2020, que trata do regime próprio da Previdência Social. O comunicado foi durante reunião com membros do Fórum Sindical e parte da bancada de deputados estaduais que defende os servidores públicos. Eu quero fazer uma comissão composta por, no máximo, seis representantes dos servidores, três deputados. E esses três deputados, na verdade, eles vão apenas fazer esse estudo junto com eles e apresentar para a comissão especial. É a comissão especial que vai avaliar se aprova esse trabalho ou não. Agora nós passamos para 90 dias e nós vamos dar um prazo de 30 dias de uma comissão instituída para que eles apresentem um estudo e, depois disso, nós vamos começar essa tramitação na casa e aí nós aprovarmos o que for um consenso dos deputados. E é o melhor para o momento. Isso aí atrasa um pouco a tramitação, mas não deixa de aprovar e de discutir com os servidores, que é mais importante nesse momento. O membro do Fórum Sindical, Oscar Lino Alves, presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso, disse que a medida adotada pela Assembleia atende a reivindicação da categoria, já que o tempo de discussão será maior. Nesses 30 dias a gente ganha prazo para fazer uma discussão técnica dentro dessa comissão e apresentar um produto para o presidente da casa para ele poder discutir isso junto ao governo do Estado de Mato Grosso. Participaram da reunião os deputados estaduais João Batista, Eliseu Nascimento, Paulo Araújo e a vice-presidente da Assembleia, deputado estadual Janaína Riva.